O desaparecimento da empresária Renata, o carro dela foi flagrado por um radar. Exatamente o carro utilizado pela empresária quando desapareceu. Põe no ar a reportagem para o Brasil. A angústia não passa. A gente trabalha tanto, né? Corre atrás de nenhuma posição, nenhuma pista de onde ela está, nenhum carro. E a gente fica de dia até a noite andando, já colamos cartaz pelas ruas aí, até agora nada, nenhuma pista dela. Francisco continua empenhado nas buscas pela esposa Renata Santos Araújo, de 35 anos. Desaparecida desde o dia 6 de março. Nesta quinta-feira, Francisco foi até a delegacia, acompanhado de parentes, para ter detalhes sobre as investigações. Francisco quer saber sobre a circulação do carro da família por São Paulo. Quer saber também sobre a movimentação financeira na conta da esposa. Todas as informações são fundamentais para descobrir o paradeiro de Renata. E o mais grave, se ela foi mesmo sequestrada, como todos suspeitam. Tem que aparecer o mais rápido possível, porque se continuar do jeito que vai indo as investigações, porque se for um sequestro, eu acho que teria que agir o mais rápido possível. Mas cada papel que você vai atrás é dois, três dias, uma semana, fica difícil. No dia do sumiço, Renata iria sacar cerca de 10 mil reais para pagar funcionários da empresa da família. Ainda é um mistério o que aconteceu após ela ter saído de casa em Sumaré, interior de São Paulo, sozinha. Francisco conseguiu descobrir que o carro da família passou por Osasco e por Guarulhos no dia do sumiço, na sexta-feira. No dia seguinte, sábado, 7 de março, o carro também foi flagrado em Perus, zona oeste de São Paulo. Francisco não teve acesso às imagens. Por isso, não é possível saber se tinha alguém ao lado de Renata, ou seja, se ela está sendo mantida refém. Segundo o Francisco, somente em Osasco há registros do carro em um único radar. Às seis, às sete e trinta e cinco e às dez e quarenta e cinco da noite. Renata não tem amigos ou parentes nos locais por onde o carro passou. Ela não conhece nada de São Paulo, a não ser descer direto para Guarujá, né? Então, eu acredito que alguém deve estar com ela no carro, fazendo de refém. Francisco já entregou para a polícia os dados do celular da esposa, para que o aparelho possa ser rastreado. Assim, será possível mapear alguns pontos e por onde Renata passou. Isso é se eles não já se desfizeram do celular, né? Porque a gente não sabe o que aconteceu, porque liga daquele dia para cá e não chama. Você não tem contato nenhum. O telefone continua desligado? Continua desligado. A informação mais importante até agora é que houve movimentação financeira na conta de Renata. De acordo com o banco, foi sacado cerca de dois mil reais na data do sumiço. Nos dias seguintes, também houve movimentação financeira intensa. Mas o banco não quis dizer em quais locais o cartão foi passado e quanto foi retirado da conta até agora. Somente com uma ordem judicial será possível ter acesso a esses detalhes. Uma outra informação que chama a atenção é que as movimentações estão sendo feitas por meio da senha pessoal de Renata. O saco, ela vai usar a digital, né? A biometria. Se ele falasse que fosse pela biometria, então eu acreditaria que seria saco. Seria ela fazendo um saco? Isso. Então eu acredito que quem está usando o cartão não é ela. Alguém deve ter, não sei, torturado para ela falar a senha, né? E aí ela está de refém junto com eles e eles estão andando com o carro. Francisco quer que o carro seja interceptado na rua. Porém, o delegado disse que não pode restringir o veículo como sendo roubado. Se o carro está aqui hoje, quando for depois da manhã, ele pode estar lá no Paraguai. E aí? Eu vou ficar uma vida inteira pagando o carro, porque está financiado. Nas redes sociais, continuam as divulgações misteriosas de que Renata já apareceu. Ontem, mais uma postagem foi feita. Uma mulher com o nome de Rosângela informa que Renata foi encontrada, que está em casa, com vida e bem. Ela postou lá, em um grupo, que ela tinha aparecido. E aí eles ficam me ligando, falando se ela está bem, entendeu? Só que aí eu não tenho nenhuma notícia até hoje dela. E essa Rosângela, quem é essa mulher? Eu não conheço. Você tentou falar com ela, mandou mensagem? Eu tentei falar com ela, dá caixa de mensagens. O Francisco recebeu a ligação de uma mulher que disse que a mãe dela teria visto uma moça com as mesmas características da Renata nesta drogaria que fica no bairro Pisserno, em Sumaré. O Francisco vai até lá agora conversar com os funcionários para saber se foi realmente a esposa dele que esteve aqui. O Francisco está cansado. Ele parou a vida dele. Parou de trabalhar para procurar a esposa. Ele está também sem dinheiro. As contas da empresa e da família eram administradas pela esposa. Tudo está com Renata, na conta dela. A gente está aí parado e assim até para mim manter assim, quem abastecer, para fazer tudo, pagar as coisas de papéis, que tem que imprimir cartaz, fazer. Os meus irmãos que estão me ajudando, né? Os meus irmãos, meus cunhados que estão ajudando a pagar esses custos aí, porque eu fiquei sem nenhum real. Todo o dinheiro estava na conta dela lá, né? Renata precisa aparecer. A família precisa dela. Os filhos estão sofrendo. À espera da mãe. A hora que eu chego, ele já fala, pai, você trouxe a mãe? Só que a gente... Eles chegam perto da gente, abraçam, né? E choram, choram, né? Eu falo, não, filho. Aí ele falou, o pequeninho fala assim, ah, pai, eu acho que a mãe abandonou a gente. Ela não vai mais voltar. Eu sinto que a mãe não vai mais voltar. E aí você tem que ficar mentindo, né? Falar que está na casa de uma amiga, distorcendo para eles não sofrerem tanto, né? Mas não tem jeito deles não sofrerem, porque ela falou que ia no mercado e voltava em 20 minutos.